Eu chego no baile funk, chamando atenção Elas ficam tudo em cima, de olho no meu cordão A roupa da Rio Local, só quem usa são os fatais Regado de Red Bull, só pra mostrar condição Vai o malote no bolso, porque eu sou a sensação E quando elas me veem, elas gritam assim Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão, bonito e gostosão É o Duduzinho e o Branquim que são a nova sensação É o Branquim e o Duduzinho que são as novas sensações Pode gritar Lindo, tesão, bonito e gostosão 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 Eu chego no baile funk, chamando atenção Elas ficam tudo em cima, de olho no meu cordão A roupa da Rio Local, só quem usa são os fatais Regado de Red Bull, só pra mostrar condição Vai o malote no bolso, porque eu sou a sensação E quando elas me veem, elas gritam assim Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão, bonito e gostosão É o Duduzinho e o Branquim que são a nova sensação É o Branquim e o Duduzinho que são as novas sensações Pode gritar Lindo, tesão, bonito e gostosão 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 Na, 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 na